Estou ao vivo agora, conversar com a Larissa Dourada, ela está na porta do UGOL, onde quatro pessoas estão internadas, essas quatro pessoas que sobreviveram e foram encaminhadas para lá ontem, logo após a queda. Larissa, muito bom dia para você, minha querida. Alguma atualização a respeito do estado de saúde dos pacientes? Sim, Manuela, até minutos atrás a gente tinha a informação que todos os pacientes estavam em estado grave, mas o hospital acabou de liberar uma nova nota referente ao estado de saúde deles, a gente vai passar para o pessoal de casa agora. O Roberto Pereira Júnior, que seria o piloto dessa aeronave, a Indiara Mendes Maio e o Vinícius Duarte Alves Rodrigues, que seria engenheiro dessa empresa, onde os dois irmãos também estavam no avião e morreram, eles têm o estado de saúde agora geral regular e respiram espontaneamente. Já a paciente Priscila Fagundes Amaral está em estado grave e respira artificialmente, ou seja, com a ajuda de aparelhos, então a gente está aqui e acaba de receber esse novo boletim médico que traz a atualização desses quatro pacientes para quem está chegando agora. Foram confirmadas duas mortes ontem à noite mesmo, horas depois desse acidente que aconteceu por volta de 5, 5 e 10 da tarde, aliás, quarta-feira. As mortes confirmadas são do Bruno Rodrigues da Rocha, de 38 anos, e do Leandro Rodrigues da Rocha, de 43 anos. Eles que são irmãos, donos de uma empresa de construção civil, de loteamentos no norte de Minas Gerais. Inclusive, essa aeronave saiu dessa região, do norte de Minas Gerais, com direção final até aqui, o aeroporto de Goiânia. Mas durante essa viagem, provavelmente a aeronave apresentou uma pane, algum problema elétrico, coisas que serão apuradas ainda, essas situações, essas causas dessa queda, desse avião bimotor. E a partir daí, a gente acompanha essas imagens de ontem, né, que mostram aí essa aeronave que invadiu esse sobrado, onde tem casas, residências e também um supermercado na Vila Mutirão. Manoela? Larissa, você trazendo o estado de saúde das pessoas, né, e reforçando essa questão de que, infelizmente, dois dos ocupantes não resistiram, a gente vendo as fotos, né, o clipe que está passando ali, a gente vendo as fotos, inclusive fotos, um deles com crianças, provavelmente um pai de família que, né, pode ter deixado crianças, parece meninas, muito pequenas ainda. Então, assim, a nossa solidariedade à família é uma fatalidade, é uma tragédia. Seis pessoas estavam neste avião e a gente fica um pouco mais aliviado de saber que três dessas quatro pessoas que ainda estão internadas já estão num estado melhor, né. Deus abençoe que saiam logo, sem nenhuma sequela provocada por este acidente e que essa pessoa que ainda está em estado grave se recupere para que consiga também, né, para que possa receber alta também, sem nenhuma consequência maior dessa queda. Mas, infelizmente, essas fotos que a gente está vendo já são das duas vítimas fatais deste acidente. Chama muito a atenção o fato de mais um avião que caiu ir ali nas redondezas, né, do aeródromo de Goiânia. Larissa, muito obrigada, minha querida. Qualquer novidade, tá, qualquer atualização, pode nos acionar aqui, por gentileza. Este é o assunto que a gente vai ter prioridade hoje aqui no Jornalismo da Record.